Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme da NG Engenharia e no vídeo de hoje nós vamos fazer a substituição do feixe de molas da carretinha. Para quem não assistiu o último vídeo onde eu faço o teste de carga na carretinha, eu coloco carga dentro da carretinha, engato no carro e saio para andar com ela aqui na região, aqui perto da empresa. Esse último vídeo está aqui na playlist dessa série da carretinha, corre lá, assiste se você não assistiu. E por que eu vou fazer essa substituição? Conforme eu estava andando com o carro, com a carretinha engatada, eu sentia que ela estava muito dura, então eu fiz algumas manobras, algumas curvas e dava a impressão que a suspensão, ela não estava trabalhando legal. Não sei, parecia que estava meio travada assim, meio dura. Aí tá, aí voltei aqui e fiquei pensando, né, o porquê que poderia estar acontecendo isso, né? Pessoal, está um barulho do fundo aqui por causa da chuva, tá? Mas não sei se deve estar atrapalhando o vídeo aí, mas é que está chovendo bastante aqui na região. Então, eu fui conversar com um colega meu, engenheiro Vitor. Ele tem uma empresa que faz homologação de outras empresas que querem se tornar fabricantes de reboques. Também faz homologação de para-choque, protetor de ciclista e fui conversar com ele, né? Pedi a opinião dele. Cheguei lá e falei, ó, Vitor, eu fui andar com a carretinha, ela está meio dura assim, não está trabalhando bem. Não sei, estou meio inseguro de andar com ela, tá? E quando se trata de algo que, vamos supor, vai andar 80 km por hora, né? Você tem que ter uma certa segurança. Não pode ter nem um espaço para erro. Aí fui conversar com ele, né? Por que está acontecendo isso, será? O que ele me disse foi o seguinte, eu usei um feixe de molas, é para 800 kg, né? O par, e com distância de centro a centro de 580 milímetros. Aí logo de cara ele já falou, ó, esse feixe de molas aí, ele é muito curto, ele é muito curtinho e ele não trabalha o suficiente ali para a suspensão ter aquele trabalho legal. Então, o que acontecia? Eu passava, eu fazia uma curva, eu passava em alguma lombada, alguma coisa e ele não trabalhava, ele ficava duro. E esse movimento, né? Essa carga devido a, né? Alguma lombada, alguma coisa, ela foi, ela é transferida toda para o pneu, o pneu e a roda. Então, assim, tem dois riscos, né? Risco de tombar, porque, por exemplo, se a carretinha está aqui e a suspensão não trabalha legal, ele vai ficar duro. Aí pode ser que você faça uma curva ali meio rápido e pode tombar a carretinha, tá? Porque ela é por causa da altura dela. E o outro risco é danificar a roda, pneu, ponta de eixo, cubo, tá? Você vai ter um, ia ter um desgaste maior nesses componentes. Então, aí, o que ele me sugeriu? Trocar o feixe de molas de 580 milímetros para um feixe de molas de 700 milímetros. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, pessoal, então, é o seguinte, ó, o feixe de molas já está ali. Ali é o feixe de molas que está ali e é o de 580. Ele é muito curtinho. Muito curtinho aqui, ó. Por isso que ele não... Ele é muito curtinho, muito duro e ele não consegue fazer esse trabalho aqui de amortecer. Aí eu tenho um outro feixe aqui, que é esse aqui, ó, de 70 milímetros, de centro a centro. Quando eu falo de centro a centro, é daquele furo, daquele furo ali, até aquele furo ali, ó. Ó, 70 milímetros, 70 milímetros, ó, desculpa, 700 milímetros, dá 70 centímetros. Então, esse feixe aqui, por ele ser mais largo, ele vai ter um... Ele vai fazer esse trabalho aqui, ó, um pouquinho melhor e vai amortecer mais a qualquer imperfeição da pista, qualquer alombada e vai ficar melhor para dirigir a carretinha. Então, vou ter que fazer a substituição, né? Vou ter que tirar aquele feixe ali e colocar esse aqui. Para trocar o feixe de molas da carretinha, como ele já está todo soldado, né, o suporte vai ter que ser diferente, porque ele está... Ó, já está soldado ali no suporte, ó. Então, se eu pegar um feixe maior, ele não cabe no mesmo suporte. Então, vou ter que fazer o quê? Vou ter que pegar... Tirar os dois suportes, cortar fora, né, ou de trás, onde tem o jumelo móvel da frente, cortar fora, achar o centro da roda aqui e colocar o... O feixe de molas novo, né, o mais largo. Aí eu soldo o suporte na posição, aquele lá, vai dar um pouquinho para trás e o da frente vai dar um pouquinho para frente. Lembrando que a roda, eu vou centralizar aqui com o paralama. Fiquei triste porque aconteceu isso, né, porque já está todo montado, já está todo soldado, mas na hora de andar com... Com produto, eu vi que não estava legal e eu não quero entregar assim para o cliente, tá? Porque... Duas coisas, né? Primeiro, segurança, né, em primeiro lugar, ele pode ter algum risco de algum acidente. E, em segundo lugar, segurança também. Pode acontecer algum acidente, pode, da forma que está. Pode danificar os componentes, pode. Vai ter um desgate prematuro do pneu, da roda, vai ter, né, se a suspensão não fazer o trabalho dela. Então, pessoal, quando você for fazer uma caetinha, já faz com feixe de molas maior, tá? Quanto maior... Você pode ver, ó, feixe de molas de caminhonete, por exemplo, ele é comprido. Né? Ele não é curtinho igual esse que eu usei nessa carretinha. Ele é compridão, justamente para fazer esse trabalho de amortecimento. Então, quando você for fazer uma caetinha, já faz com esse feixe de molas de 700 milímetros, centro a centro. Tá? É... Ah, infelizmente acontece essas coisas, né, mas... O que eu quero priorizar é a segurança, né? Então, eu vou fazer a substituição. E, pessoal, para poder trocar o feixe de molas, Como eu vou ter que tirar a roda, tirar o eixo, para cortar ele embaixo ali, Ah... O que eu vou ter que fazer? Vou ter que apoiar no cavalete, ó. Porque eu vou precisar entrar embaixo ali do... Do... Né? Do sistema, do... Embaixo da carretinha. Então, fiz um cavalete atrás. Já tem um ali na frente. Cavaletinho ali, junto com a roda. Vou fazer... Mais um cavalete para pôr desse lado aqui. Então, vai ficar dois cavaletes atrás, né? Um de cada lado e um lá na frente. E vou ver também alguma coisa para eu pôr junto comigo ali, né? Você imagina quebrar isso aqui e cair em cima de mim e mata. E... Pelo amor de Deus. Segurança é tanto na hora de entregar o produto, né? Na utilização do produto, quanto na hora de fabricar ele. Então, vou, de repente, colocar mais alguma coisa ali embaixo. E, pessoal, aí eu fiz o cavalete, ó. Eu tenho esse perfil aqui. É... Duas polegadas por... É cinquenta por vinte e cinco. Esse perfil aqui, ó. Ele dá cinquenta de entreabas e vinte e cinco de aba. Na um oitavo de espessura. Eu vou... Vou fazer um corte agora no vídeo. Vou mostrar para vocês a simulação que eu fiz lá no Solidworks. Porque o Solidworks é um software de fazer modelagem 3D e simulação. Então, fiz os cálculos. Fiz uma análise estática, né? Nesse cavalete aí para ver se ele ia suportar essa carga aí. Então, pessoal, mudamos aqui um pouco o nosso ambiente. Estou aqui no meu escritório. Para eu poder demonstrar para vocês como que eu faço a simulação. Para saber se o cavalete vai suportar a carga ou não. Porque como é a minha vida, que vai estar em jogo, né? Eu vou ter que entrar embaixo da carretinha para fazer a substituição do feixe de molas. Tem que ser um cavalete que realmente suporte a carga da carretinha. Então, vamos aqui para a tela do meu computador. Pessoal, é o seguinte. Aqui o programa que eu uso é o Solidworks, tá? Todos os meus projetos da minha empresa eu faço nele. Então, vamos lá. Eu fiz o... O desenho, que é a modelagem 3D do cavalete. Usando aqueles perfis, os 5025 na 3mm. Usei aqui um componente de... Um esboço 3D e um componente estrutural. Tá? Coisa bem simples. Deixando as dimensões, que é a altura. Essa altura aqui eu precisei medir lá para ajustar, né? Para poder dar altura para livrar a roda do chão. E era uma peça que eu já tinha lá. Tá? Então, eu falei, ó. Vou aproveitar esse perfil que eu tenho sobrando aqui para poder fazer a simulação. Então, aqui agora é o ambiente Simulation. Onde a gente faz análise estática. Faz análise dinâmica, análise de fadiga. Nesse caso, eu realizei uma análise estática simples. Onde você define quais serão os pontos fixos. Tá? Nesse caso, serão essas faces de baixo do perfil. Onde ele vai estar em contato com o chão. Aí você aplica a carga. Nesse caso, eu apliquei uma carga de mil quilos. Com certeza a carretinha não vai chegar a isso não. Vai chegar no máximo ali a 460, 470 quilos. E como resultado, ele nos dá um ponto máximo de tensão de 267 MPa. O que significa isso? Cada material tem um limite de escoamento. Que é o tanto que o material suporta antes de entrar no regime plástico. Antes que ele tenha uma deformação permanente. Então, nesse caso aqui, que é o aço ASTM A36. Ele possui um limite de escoamento de 250 MPa. Então, se eu aplicar uma força e a tensão máxima não exceder o limite de escoamento do material. Ele não vai ter uma deformação plástica nele. Então, ele vai suportar a carga. Nesse caso aqui, eu apliquei mil quilos nessa face de cima. Ele deu 267 MPa. O limite dele é 250. Então, ele está acima. Ou seja, se eu aplico mil quilos aqui, ele não vai suportar. Como eu sei que a carretinha não pesa mil quilos e não será somente um cavalete. Então, essa configuração, essas dimensões, esse perfil está aprovado para eu poder fazer a manutenção ali. Quer ver? Só por curiosidade, vamos alterar esse peso aqui de mil quilos para... Vamos colocar 450 quilos. Que é o estimado para que a carretinha vai pesar. Vamos rodar a simulação novamente aqui. Ó, vocês podem ver, ó, que já abaixou para 120 MPa. Então, um cavalete suporta a carga. Só que aí vai entrar numa outra situação. Um cavalete só, ele não vai dar o equilíbrio. Ele vai ficar balançando ali e vai cair para o lado. Então, por isso que eu vou colocar uns 4, 5 cavaletes ali. Para dar esse equilíbrio, né? Dar um em cada canto. Para poder dar a sustentação correta. Mais um cavalete só, ele já suporta o peso da carretinha inteira. Pessoal, aproveitando que a gente está no computador aqui. Seguinte, ó. Eu tenho o feixe de molas de 700 milímetros de centro a centro desenhado. E com isso, eu consigo saber a distância do suporte até alguma referência. Que no caso aqui, eu vou pegar o perfil aqui do para-choque. A gente tem uma ferramenta aqui dentro de avaliar. Isso chama medida. Então, eu clico em uma face. Eu clico em uma face. Ela fica verdinha. E clico em outra face. Ele vai nos dar aqui, ó. A distância de 713,32 milímetros. Tá? Então, é essa medida que eu vou ter que colocar lá na hora que eu for soldar o suporte. E também pela lateral aqui. Vamos pegar dessa face aqui até essa. Ó, tá dando... Aqui ele te dá várias medidas. Porque ele possui três eixos, né? O eixo X. Então, a gente vai pegar esse delta X. 4,26 milímetros. Então, é essa medida que a gente vai jogar lá na montagem. Beleza, pessoal? Vamos voltar para a fábrica agora, então. Para a gente dar continuidade nesse retrabalho. Aqui, ó, pessoal. Só para vocês verem a diferença de um face de molas para o outro. Então, esse aqui que está montado, ó. O de dentro é o que eu já tinha colocado, né? Ele dá 580. De centro a centro dos furos. Esse outro que eu vou colocar aqui, ele dá 700. Deixei ele aqui, ó. Só põe ele ali só para vocês verem a diferença de tamanho. O que acontece? Quando o face de molas é maior... Os dois têm a mesma quantidade de lâminas. Só que como ele é maior, ele tem um amortecimento, um funcionamento um pouquinho melhor. Então, eu vou trocar ele aqui. Vou ter que tirar todo esse suporte aqui. O amortecedor vou ter que mexer também. Tirar o outro suporte. Que eu vou ter que soldar essa peça aqui, ó. Um pouquinho mais para frente. E essa peça de trás aqui, um pouquinho mais para trás. Porque é para compensar essa diferença aqui. Então, vou fazer a troca dele aí. O cavalete aqui já está apoiado. Vocês já viram eu fazendo a simulação nele. E é o trabalho que eu vou fazer agora aqui. Beleza? Acompanha aí. Então, vamos lá, pessoal. Já posicionei os cavaletes ali. Coloquei dois aqui atrás. Esse aqui é aquele do outro lado. Ali atrás, deixei o macaco. Que eu usei para poder erguer a carretinha. E colocar o cavalete embaixo. Esse aqui é o macaco de carro comum. Então, ele já serve como apoio ali também. Aqui, coloquei uma peça aí que eu tinha. De uma outra máquina que eu fiz. Que ficou só para uma segurança a mais aí. Tem mais um cavalete aqui. Um aqui na frente. E um ali do outro lado. Então, é melhor colocar mais cavalete do que precisa. Porque vai precisar entrar ali embaixo para fazer o trabalho. E eu não quero correr o risco disso aqui cair em cima de mim. Então, ficou bem firme. E me deu a segurança que eu preciso para poder entrar ali embaixo. Aí é o seguinte. Depois que eu ergui a carretinha. Coloquei os cavaletes. Aí eu tirei a roda. E ele ficou dessa forma aqui. Só no cubo. Aí o que eu fiz? Eu soltei esses parafusos. Esse suporte aqui estava soldado lá embaixo. Eu soltei todos esses parafusos aqui. E tirei o eixo. Daí eu tirei toda essa parte da suspensão. Ficou só o suporte lá embaixo. Aí com a lixadeira. Com o disquinho de corte. Eu cortei a solda desse suporte aqui. Tanto o de trás como o da frente. Esse aqui é o da frente. E aqui é o seguinte. Quando você cortar ele. Dependendo aí da forma que você fizer o corte. Pode danificar a peça. Então aí o que você precisa fazer? Se, por exemplo. Se fizer um cortinho aqui junto com a solda. Você precisa vir aqui e retrabalhar essa peça aqui. Dar um cordãozinho e dar um acabamento também. Mesma coisa embaixo aqui no perfil do chassi. Por exemplo. Está vendo que ele ficou com esse risco aqui? Esse risco aqui cortou o chassi também. Aí que eu vou ter que encher de solda aqui. Vou ter que dar um cordãozinho. Só para ele não ficar com esse corte aí no chassi. Porque senão ele perde a resistência mecânica. Olha do outro lado aqui. Já dei um... Uns pontinhos ali onde ele tinha cortado. Ainda tem que dar mais um pontinho aqui. Está vendo? Para não ficar esse... Para o perfil não ficar dessa forma. Então depois que você tirar o suporte. Tirei o suporte. Ele vai ficar daquela forma ali que está no chão. Vai ficar dessa forma aqui. Tira o eixo. Já troquei o feixe de molas. Esse feixe aqui já é o de 700mm. O feixe que estava era esse aqui. Já coloquei, deixei na posição aqui. E agora eu vou fazer o que? Vou tampar aqueles furinhos. Depois eu vou... Eu tenho que pensar ainda como que eu vou fazer para montar esse eixo aqui lá embaixo. Porque o cubo. Ele... O eixo ele precisa estar bem no centro do paralama. Ou até deslocado um pouquinho para frente. Porque quando o eixo trabalha ele faz esse movimento aqui. Imagina que a roda está ali. Ele faz esse movimento aqui. Ele vai para a vertical. E meio que na diagonal assim. Ele faz o movimento para cima e para trás. Por causa do jumelo móvel. Por isso que às vezes você vai ver o... A roda um pouquinho para frente do paralama. Mas essa medida de paralama aqui já é o suficiente para eu poder colocar no centro. Então ele tem um... Ele fica um espaço bom atrás e em cima. E não corre risco dele... Dele bater atrás aqui primeiro. Então eu vou terminar de retrabalhar ali com os pontinhos de solda, tá? E depois... Vou ver como eu vou... Eu preciso estudar aqui ainda. Como que eu vou fazer para montar essa parte aqui. Olha, então vamos lá pessoal. Vocês viram lá no... Na parte do... Que eu demonstrei o projeto. É... Que eu tenho desenhado o feixe de molas. Com 700 milímetros de centro a centro. E eu com esse desenho, né? No projeto. Eu consigo saber a distância. Desse suporte aqui. Até... Alguma referência que eu consigo medir. Nesse caso aqui eu tirei a referência do... Da parte de trás ali do perfil do para-choque. Também a referência da... Da ponta de um até a ponta do outro. E... Também tenho a referência da... Da parte externa, né? Dessa face aqui do perfil. Até essa face aqui do chassi. E aqui é o seguinte também pessoal. É bom quando você for tirar uma medida. Que você for usar... Aí no seu projeto. Tira de algum lugar que você consegue... É... Posicionar a trena. Por exemplo. Para eu montar isso daqui. Se eu meço daqui. Né? Dessa parte aqui ó. Até o começo desse. Para mim é muito mais fácil. Porque a trena. Ela tem... Essa linguetinha aqui. Onde... Eu consigo enroscar. Né? Então para mim é muito mais fácil na hora de montar ó. Se eu por exemplo tivesse colocado a medida daqui ó. Dessa parte aqui. Eu não consigo enroscar a trena. Eu teria que usar as duas mãos. Né? Fica bem mais difícil de... De eu medir. Tá? Então... Quando você... Fica uma dica aí para vocês. Quando você for colocar... Dimensionar, né? Um... Uma cota. E colocar uma cota em algum desenho. Pega de um lugar. Onde você sabe que a pessoa vai conseguir... É... Medir. Aí na hora da montagem fica muito mais fácil. Isso eu aprendi na... Na prática. Por exemplo. Quando eu fazia a montagem de produtos. Eu pegava lá um desenho. Que uma pessoa fez. E o cara media de... Por exemplo. De centro a centro. Na hora de montar isso. É muito mais difícil. Então eu já comecei a... Melhorar o meu processo de... Dimensionamento dos projetos. Tá? Na hora de colocar as cotas. Eu penso. Por onde que ele vai montar? Como vai ser... Os... Quais serão os processos de fabricação? E isso vai te dar muito mais... Vai evitar que as pessoas tenham dificuldade. Na hora de montar. Né? Porque pô. O cara media de centro a centro aqui. Chegava na hora de montar. Eu pegava o desenho. Nossa. Dá vontade de xingar o cara. Porque é muito mais difícil. Tá? Então fica a dica pra vocês aí. Então pessoal. Aqui é o seguinte ó. Coloquei a medida. Do... Da parte de trás ali. Do perfil do chassi. Do... Do para-choque. Até esse começo aqui. Depois dessa parte aqui. Até o começo dessa. Tá. Risquei ele aqui embaixo. Né? Deitei aqui embaixo do... Da carretinha. Risquei ele, né? Com a caneta. Posicionei a peça. Prendi com... Pode ser um sargento. Pode ser um alicate de pressão. E... Aqui ó. Usei esse alicate aqui. Prendi ele ali. Dá uns pontinhos. Né? Ponteia o perfil na posição. Na medida. Aí monta tudo. Monta todo o sistema. Se você ver que tá certo. Aí... Você vai pra... Pra parte pra solda. Tá? Mas se precisar... Por exemplo. Esse perfil aqui. Ele tinha ficado 3 milímetros pra trás. Eu tinha errado na medida. E o jumelo móvel. Ele ficou mais inclinado aqui. Antes de soldar. Eu fui lá. Cortei o ponto. E joguei ele na posição correta. Tá? Depois que você posicionou tudo. Aí você vem pra parte de solda. Tá? E desmonta tudo. Deixa ele dessa forma aqui. E aqui pessoal. É o seguinte ó. Aqui é uma solda bem complicada de fazer. Primeira coisa que você deveria ter feito. É... Tirar da tinta. Tá? Tira a tinta aí do... Da onde você vai soldar. Tanto do perfil. Quanto do... Do chassi. Porque a tinta. Ela... Ela é um empecilho na hora da solda. Ela evita que a corrente passe entre o arame. E a estrutura. E prejudica a solda. E aqui como é uma solda crítica. Quanto menos... Quanto menor for a probabilidade de você errar nessa solda melhor. Aí deixa a máquina bem reguladinha. E vai fazendo a solda sobre a cabeça aqui ó. Tá soldando em todo o contorno desse perfil. Tá? Ah... O que mais? Tá. Agora o que eu vou fazer? Já... Ah, outra coisa pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu achar onde tá a pecinha. Porque eu tirei uma peça ali. Não sei se vocês lembram lá na parte da montagem do chassi. Que eu tinha usado essa peça aqui ó. Essa peça aqui pra que que ela serve? Pra ela encaixar dentro desse furo. Do feixe de móveis. Que aqui tem um eixo central do feixe de móveis. Ela ia dar altura suficiente pro eixo. Né? O eixo do... Do tubo. Não pegar no... Nesse parafuso aqui. Aí o que acontece? Ele deu três dedos. Aqui em relação ao chassi. Esse feixe de molas. Como ele vai trabalhar mais. Pode ser que ele pegue aqui. Então o que que eu fiz? Eu tirei essa peça. Né? Tirei ela fora. E fiz um furo. Aqui no... No tubo. Marca a posição certinha ali. Fura. Pra ele poder... Pro tubo poder encaixar aqui dentro. Tá? É até melhor pra questão de resistência da... Desse conjunto aqui. Então pessoal. O que eu vou fazer agora? Vou pintar. Né? Pintar de novo esse suporte. Que eu soldei. Pintar todos os quatro suportes. O suporte do... Do amortecedor. Como lá na hora eu tinha soldado ele. Né? Esse suporte aqui. Eu tinha soldado ele com o amortecedor um pouco recuado. Quando eu tirei essa peça aqui. O eixo abaixou um pouquinho. Né? Abaixou ali essa distância aqui ó. Deve dar uns 40 milímetros. Aí o que acontece? Eu precisei abrir um pouquinho mais o amortecedor. E... Posicionei ali. Então eu precisei retrabalhar o suporte. Então agora vamos pintar tudo. Montar. Vou montar as rodas. E... Vamos ver como é que vai ficar a questão do... Do funcionamento ali da suspensão. Beleza pessoal? Então aguarda. Já eu mostro pra vocês aí. Aqui pessoal. Já troquei a suspensão. Vai pula. Vai pula. Pula. Aí deu. Deu. Vocês viram que... O jumelo ele trabalhou bem mais agora. Então é isso aí. Feixe de mola tem que ser esse de... 700 milímetros mesmo. Ficou bom. Ficou bem soldado. Ficou bem firme. O jumelo ele trabalhou mais aqui. Então... Tá aprovado. E também pessoal. Coloquei mais uma porca. No grampo. Tá vendo? Coloquei uma porca dupla. Na verdade são duas porcas travantes. Pra ele não correr o risco de soltar esse grampo aí. Mas isso aí. Grampo de meia polegada. Aguenta tranquilamente a carga aqui. Então. Tá aprovado. Outra coisa aqui pessoal também. Mandei fazer alguns adesivinhos né. Ó. Que legal. Eu tinha o logotipo né. Eu formo um arquivo. Mandei lá numa gráfica. E eles fizeram pra mim esse adesivo. Ó que legal que fica. Então pessoal. Como vocês puderam acompanhar aí. A substituição do feixe de molas. Foi um sucesso. Deu tudo certo. Certo. Aparentemente. A suspensão. Tá trabalhando um pouco melhor. Agora eu vou fazer os. Né. Os testes de carga nela. E. O que vocês tem que se atentar. É o seguinte. Ah. Não é algo tão simples de fazer. Mas não é algo tão complicado também. Então. Tira um. Né. Corta os suportes. Presta bastante atenção na questão da tinta ali. Onde você for soldar tá. Porque a solda. Ali é uma solda muito crítica né. Vai vir muita carga ali naquela região do suporte. Então. Você tem que fazer a solda com o máximo de qualidade possível. Tira toda a tinta ali. Na onde você for soldar. Deixa a peça bem encostadinha ali. Porque pode ser que quando você corta. Ela fica um ressalto. Alguma coisa. Posiciona bem. Deixa na medida. Tá. Que. Aí você precisa ter um projeto. Para poder fazer isso. Faz o teste ali. Coloca. Posiciona a roda no centro do. Do para-lamas. Tá. Faz a solda com qualidade. Testa tudo. Antes de enviar para o cliente. E qual que é o. A lição. Que eu. Que eu. Posso tirar desse. Dessa situação. Né. Que eu estou passando para vocês aqui. Sempre que você tem um produto. Perdão pessoal. Sempre que você tem um produto. Faz a. Fabrica um protótipo. Né. Esse trailer que eu fabriquei aqui. É um protótipo que eu fiz. Lógico que os próximos. Vão ter diversas melhorias. Que eu vou poder fazer neles. Mas. Sempre que você for fabricar um produto. Em. Em escala. Faz um protótipo. Faz todos os testes nele. E. O que tiver que dar errado. Tem que dar nesse primeiro. Porque imagina. Se eu fabrico já. Dez trailers. Né. Dessa forma. Eu teria que fazer o retrabalho em dez trailers. Então. Retrabalho é algo que. Que é um custo a mais. Que você não precisaria ter. Tá. Então faz o protótipo. Faz todos os testes. E sempre pensando. Na qualidade do produto. E a segurança. Que o produto vai proporcionar. Para o usuário. Pense o seguinte. Se fosse feixe de molas antigo. Poderia ocasionar algum acidente. Alguma quebra. De algum componente. Então. O próximo. Já é uma lição que eu aprendi. O próximo que eu for fabricar. Eu vou fazer dessa forma. Ou de repente. Até usar um. Um eixo um pouco diferente. Que é um eixo de elastômero. Tá. Mas. Se eu for fazer outro. Eu vou. Mostrar todas as etapas. Para vocês novamente. Então pessoal. A lição foi aprendida. Retrabalho foi feito. Com qualidade. E. E é isso pessoal. Se ficou alguma dúvida. Ou alguma sugestão. Que você queira dar. Deixa aqui na seção de comentários. Saiba que eu leio todos os comentários. Né. Eu procuro responder todos. E. E. E é isso pessoal. Compartilhe com seus amigos. Curta. Se inscreva no canal. Tem meus cursos também. Se você tiver interesse. Né. Porque o Solidworks. Vocês viram a parte desse vídeo. Eu utilizo o software. Aqui na minha empresa. Se você tiver interesse. Eu tenho esses cursos. Tá. Os meus cursos de Solidworks. Entra lá no site. Dá uma olhada. Sem compromisso. E vê se. A minha proposta. Te. Te atende. Beleza pessoal. Então. Forte abraço. Fui. Fui.